Semáforo intermitente, mais um acidente registrado na cidade de Uberlândia. Estamos no bairro Martins, cruzamento das avenidas Fernando Vilela com a João Pessoa. E aqui a gente pode perceber a situação que os veículos ficaram totalmente destruídos. Inclusive, a mulher que conduzia esse veículo Fiesta, saiu daqui com a equipe do corpo de bombeiros ao AI do bairro Planalto, com uma fratura na perna. Deve dar o choque aqui no lado do motorista. Essa parte aqui, que a gente pode perceber amassada, chegou a atingir a perna da moça. A gente não tem a idade dela, até porque ela foi socorrida. A polícia militar está no local fazendo o registro desse acidente. Esse motorista que seguia aqui pela avenida Fernando Vilela, aqui na Praça Sérgio Pacheco, acabou passando pelo cruzamento e se chocando quando subia aqui a João Pessoa. Esse cruzamento é um cruzamento que já foi registrado diversos acidentes. E esse aqui a gente chama atenção porque mal começa o fim de semana em Uberlândia, o registro de um acidente. Então a gente pede aí que a população tome cuidado ao passar por este ponto, porque é um ponto de diversos acessos. Enquanto quem vem ali no sentido centro-bairro, também bairro-centro. Aqui a gente pode ver que tem uma bivocação aqui, nesse sentido da Praça Sérgio Pacheco, que dá acesso aqui à avenida Fernando Vilela. E com isso os veículos passam pelo local, acabam se distraindo, não vendo os outros veículos que vêm pela via. Então está aí o registro desse acidente e a gente mostra aí, a população não respeita mesmo sendo sinalizado o local. Fomos acionados, dois veículos aqui no cruzamento da João Pessoa com a Fernando Vilela. vinha a chocar-se no meio do cruzamento, por falta de atenção dos motoristas. Estava no amarelo piscante, onde os dois deveriam ter uma atenção mais adequada e redobrada. E por pouco não teve um acidente mais grave e se tratando de vítima. Os carros estão destruídos, porém um dos motoristas não teve nenhuma lesão e uma motorista foi socorrida pelo bombeiro, que apresentou uma fratura na perna. Vamos ainda averiguar a documentação pessoal dos envolvidos. Os veículos estão em dia e será registrada a ocorrência e enviado ao delegado de Polícia Judiciária.